O Santos também hoje entra em quadra pelo Paulistão, mais uma partida, o Santos que venceu na sua estreia, não é? E agora vai ter mais um jogo, o Corinthians joga daqui a pouquinho e o Santos um pouquinho mais tarde. A partida do Santos é às nove e meia da noite, nove e quarenta e cinco, deixa eu confirmar o horário da partida do Santos aqui, pra gente não passa, nove e trinta e cinco. Nove e trinta e cinco, o Santos vai a Campinas enfrentar a equipe do Guarani, buscando sua segunda vitória no Campeonato Paulista e a gente, lógico, vai trazer as informações pra galera amanhã a respeito da equipe do Santos, pra saber como é que o time vai se portar ou se não vai se portar tão bem assim, como é que foi, não é? Em relação ao seu jogo com o Guarani. Amanhã os gols aqui no JR23.